Se alguma vantagem existe nas mudanças, no meio de todo este caos dos livros, é tentar dar nova ordem na organização de uma nova biblioteca, porque será sempre nova, sobretudo por permitir o reencontro, e é um reencontro físico, porque tem que pegar no livro, o reencontro com autores e autoras que já estavam um bocadinho colocados atrás da poeira das estantes. Ter a oportunidade de redescobrir esses autores, que é também uma atividade física, porque tem que pegar no livro, tem que abrir no livro e estar disponível para esta voz, que sempre esteve ali e que é agora o momento de eu a encontrar, e que me vai dar uma nova perspectiva do ofício da escrita desse autor, da sua criatividade, da sua singularidade, mas também que me vai dar a oportunidade de eu me ler nele, de eu me reler, de eu me traduzir através da sua leitura e profeciar com um novo entendimento do mundo que essa voz me vai proporcionar. Um bom dia, um diálogo livre, com uma boa leitura.